Transporte público ineficiente, trânsito congestionado, combustível caro. Os motivos são muitos, assim como a quantidade de pessoas que tem encontrado nos veículos de duas rodas uma opção mais barata e rápida de se locomover nas grandes cidades. E se você está entre os que resolveram comprar a primeira moto, aqui vão alguns conselhos. O primeiro passo para a escolha da moto ideal é ter em mente a necessidade que você tem para o uso do veículo. Quem faz a opção de moto para trabalho, prefere uma moto mais econômica, uma moto que tenha uma manutenção mais barata. Quem gosta de aventura, eu aconselharia uma off-road, que é uma bicicleta que você pode fazer o uso dela, tanto na cidade quanto no campo e aproveitar para quem gosta de trilha, para quem gosta de fazer esses passeios diferentes de motocicleta. É uma moto para todo o uso, é essa off-road. E para quem acabou de tirar a habilitação para motocicleta, é aconselhável uma moto de baixa cilindrada. Além de ser fácil de pilotar, a pequena é econômica e dribla com desenvoltura o trânsito urbano. A partir de 100 cilindradas, de 100 a 250 cilindradas, é uma que a gente orienta as pessoas que estão iniciando. Por quê? Porque são motocicletas que têm uma velocidade para a cidade, é econômica e também a manutenção é mais barata. A infinidade de modelos é grande, mas nem todos têm tanta qualidade. É importante fazer um teste de drive e sentir a moto antes de comprar. No quesito praticidade, quem leva mais pontos são as scooters. Pequenas e fáceis de pilotar, ainda contam com espaço sob o banco e porta-luvas para carregar pequenos objetos. Sem falar na comodidade de não precisar trocar de marchas e na posição um pouco mais confortável para pilotar. Optar por uma scooter elétrica significa dizer não à poluição de ambientes. A esportividade das motos acima de 300 cilindradas é de encher os olhos, mas é preciso uma certa experiência para pilotar este tipo de motocicleta. Quando se fala do perigo de andar sobre duas rodas, a segurança depende de alguns fatores, como o uso adequado dos equipamentos e acessórios e manutenção da parte mecânica. Mas o principal mesmo está no próprio motociclista. A motocicleta não é um veículo perigoso. Perigo é quem está pilotando. Eu uso motocicleta há vários anos e graças a Deus nunca fiz nenhum acidente grato. É primordial, obviamente, o uso do capacete, que isso aí não pode deixar de ser. Respeitar a lei de trânsito e estar sempre muito atento em tudo. Até no ônibus que está parado, uma pessoa vai e atravessa pela frente. Então você tem que estar muito ligado, redobrar a atenção. Até no ônibus que está parado.